Apenas um município do Rio Grande do Sul não registrou nenhum caso de Covid até o momento. É o município de Serro Branco, localizado na região central do estado, a 100 quilômetros de Santa Maria, com 4.500 habitantes. A maior parte deles vive e trabalha na zona rural, o que faz com que o distanciamento social seja algo natural e comum na vida deles, desde antes da pandemia. Dentro do nosso município, um município pequeno, predomina a agricultura familiar, os nossos assistidos. Nossas atividades, este ano, modificaram um pouco. Sempre realizamos atividades presenciais nas propriedades, nas comunidades rurais, através de cursos, capacitações e orientações. Este ano foi um pouco prejudicada as nossas atividades. Realizamos atividades e orientações virtuais. Telefone, WhatsApp, mensagens que os produtores, às vezes, têm dúvidas e nos mandam e a mente dá o reclamo para eles. Para continuarmos realizando nossas atividades, de forma que conseguimos desenvolver nossos trabalhos de extensão rural com qualidade, Ainda estamos seguindo as orientações técnicas e sociais, mas a nível virtual. Sempre buscando esse desenvolvimento das atividades da extensão rural e nos sentimos felizes por termos a possibilidade de sermos o único município do estado sem nenhum calo. E vamos continuar realizando nossas atividades assim para continuarmos livres do convite. Olá, eu sou Lisandra Cid, eu sou agricultora, estou aqui com a visita da Emater. E a Emater nos dá assistência, nos dá sementes de verdura, de feijão. Agora está nos dando assistência a uma agria indústria, de mandioca. E temos aí, eles vieram nos visitar, eles não entram na nossa casa, nós conversamos na rua, para a prevenção do Covid, já que aqui na nossa cidade é a única que ainda não tem nenhum caso de Covid. Tomamos os nossos cuidados, assim a gente não está indo em outras cidades, não fazemos as visitas aos nossos parentes, para prevenir. E temos a sorte de não ter nenhum caso na nossa cidade e vamos continuar nos cuidando. Nosso município de Seu Branco recebeu um reconhecimento nacional pelas ações em relação ao controle do Covid-19. Tal fato é resultante da integração entre diversos parceiros com o objetivo da saúde coletiva em comum. Nesse sentido, nossos extensionistas rurais foram devidamente orientados pela nossa instituição, com o objetivo de não se contaminarem e não passarem a ser também um vetor na transmissão desses livros. Além disso, foram capacitados e orientados para poder passar a informação e trazê-la com atualização, com velocidade, com conhecimento, até os nossos agricultores e nosso público assistido em geral. Nossos agricultores também foram capacitados, receberam assistência técnica na terra, acompanhamento técnico, social e ambiental em sua plenitude, com os devidos cuidados. Nossas equipes se deslocam ao campo somente com agendamento breve, utilizam máscara, álcool em gel e correspondem a todas as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos oficiais. Nossos agricultores, ao receber os extensionistas, mantêm as suas distâncias e, portanto, podem ter a informação vinda de pessoas que lhe confiam, pessoas que estão convivendo no dia a dia do nosso agricultor. Nesse sentido, temos trabalhado intensamente todos os nossos colaboradores, para que o produto que chegue à mesa do nosso consumidor tenha também as condições sanitárias, orientando nossos agricultores para fazer a devida higienização desses alimentos e também orientando quem manipula esses alimentos nos próximos passos, de forma que, de forma convergente, possamos ter um alimento melhor para toda a nossa população. Obrigado. Obrigado.